Você falou aí de atendimento fora daqui do estado de Pernambuco, mas vamos falar do seu município, Casinhas, como é que é a procura então da vizinhança, digamos assim, o pessoal do município aí, então, como é que é? Pronto, Sandegi, é aqui. Pessoal de casa, né? Isso, vamos falar de casa. Bem mais fácil de chegar e ver lá, os próprios olhos, não através de vídeo. Isso, vamos falar de casa. O pessoal aqui, vamos falar da nossa região, de Casinhas, da nossa casa, o pessoal ainda está chegando meio tímido. Lembra que a gente estava conversando uns minutos atrás, porque o pessoal chega meio tímido porque é acostumado de criar o corpo. Que é aquele animal que está criado solto, aquele animal que está criado muitas vezes amarrado debaixo de uma árvore. E aí quando chega lá em casa, que vê uma gaiola maternidade, que vê um coxo de rapaz. Não é todo mundo tem coragem de encarar. Não, não. E aí o cara diz assim, mas rapaz, uma gaiola dessa, para o meu animal não funciona. Mas aí, Sandegi, eu já tenho alguns amigos aqui dentro da região, dentro aqui de Casinhas, até amigos meus, que estão abraçando esse projeto. Eu tenho o Matheus, eu tenho o Toninho, eu tenho o Neto, são três amigos aí, e tenho outros, não me recordo o nome agora, que ao ver o meu projeto, já estão começando a trabalhar, já estão comprando animais aí registrados em granjas e estão começando a mudar essa mentalidade que a gente precisa produzir um animal de qualidade para ter uma carne de qualidade. coisa boa, vou esticar aí, viu, sobre isso aí, viu, vou esticar. Com relação a bovinos, existem frigoríficos que pegam animais, né, bois, de pecuaristas, e esses animais são levados para um confinamento do próprio frigorífico, onde eles acompanham tudo, o peso do animal, alimentação, uma coisa ou outra, e depois, no final, vai dizer quanto gastou, tem a planilha para tudo, e compra aqueles animais aí. Existe algum interesse, alguém, de querer fazer uma parceria? Antigamente, até hoje em dia, creio eu, que as pessoas, elas acabam criando animal de alguém, então o pessoal procura você para fazer uma parceria, dizer, olha, dá para meu animal ficar aí, a gente negociar, como é que vai ser, então? Existe essa procura também? Você me entendeu? Entendi, sim, Sandro Egito. Já tem, é, umas pessoas que já me procuraram, né, eu não tenho, o meu espaço é muito pequeno. Porque o pessoal, às vezes, não quer investir nesse equipamento que você tem, nesse maquinário, nesse equipamento que você tem. O pessoal procura facilidade, então pode continuar sobre esse assunto. E aí, já houve procura assim, já eu tenho uma área, já que a minha área é pequena, mas eu tenho uma área, e você tem os equipamentos, e aí a gente vai criar nessa parceria, porque a gente vai fazer um montante maior, porque aí eu já tenho um, diretamente onde vender para um frigorífico, né, então já está surgindo essas parcerias, a gente já está analisando tudo isso, né, inclusive tem um rapaz que me procurou lá de gravatar, né, um rapaz de gravatar, a gente já foi lá na propriedade dele, analisou tudo direitinho, ele está, passei lá para ele toda a planilha de quanto ele vai precisar, porque ele precisa fazer uns melhoramentos, e a gente está estudando tudo isso aí. Porque às vezes é necessário, às vezes é a união, né, porque sozinho ninguém vai alugar tudo isso, então para aumentar o leque da pessoa, é preciso fazer isso aí, então é interessante também para você, esse tipo de parceria. Isso, quero até mandar um abraço, né, para meu amigo Melo, da sua inocultura Melo, né, a gente está organizando, na verdade Melo está organizando aí, que a gente tem um grupo de sua inocultores, e aí lembra que eu falei que o Nordeste é um pouco sofrido na questão da sua inocultura, a gente está bolando aí para montar, se Deus quiser, uma associação de sua inocultores do Nordeste, para que, né, para fortalecer, Sandrinho, como você falou, sozinho é difícil, né, e a gente junta um monte de criadores, a gente vai comprar um milho no preço, a gente vai ter uma soja no preço, a gente vai ter os produtos mais no preço, para que a gente produza mais e melhor, né, essa é a ideia, né, que a gente produz é mais e melhor. Se eu produzir muitos animais hoje, eu tenho a quem vender? Tenho. Hoje você tem. Hoje eu tenho, né, e você vê aqui em Pernambuco... Essa parte da compra aí, com preço mais e conta, isso é interessante. Isso, isso. Bastante interessante. Bastante interessante. Que você vê... Quanto mais enxugar, quanto mais economizar, mais lucro você vai ter. Mais lucro. E aí, Sandrinho, a atividade, ela vai ficar mais sólida, né, vai ficar mais sólida, ou seja, a gente vai, a nível aí Brasil, que Santa Catarina é um dos maiores produtores de suínos do Brasil, né, veja que lá em Santa Catarina a gente quer copiar aquilo que é bom. Santa Catarina, vários criadores se juntam, faz uma cooperativa e compra milho de carrada, compra soja, compra núcleo, então eles conseguem atravessar num momento de crise. Então, é isso que a gente quer trazer aqui também, pra aqui, pra região, quer trazer aqui pra Pernambuco. Então, a gente já tem... Você falou que tempo trabalha construindo cultura pra essa criação de animais? Cerca dos dois anos. Dos dois anos, né, uma sequência do teu pai, né? E nesses dois anos, você aprendeu com... aprendeu muito com os erros e acertos? Tá, que a gente tá falando aí de compras, pelo melhor preço, alimentos ou coisa outra e por aí, né? Aprendeu muito com os erros e acertos? Sandrinho e... Um tempo pequeno, né, dois anos, né? Mas deu pra aprender alguma coisa aí? Paz, eu acho que eu peguei... Eu posso até dizer aqui, com toda propriedade, que eu peguei na suinocultura um dos piores momentos. Eu tô entrando na suinocultura na pandemia. Lembra que tudo fechado, eu criando, vender a quem? Então, eu vou dizer a vocês... Você superou. Isso. Eu posso dizer que chegou o momento de eu não... os animais com fome, a gente não tinha onde comprar, né? Todo mundo lembra que tudo fechado. Os animais teve que ficar, às vezes, dois, três dias com fome, porque a gente não tinha onde comprar ração. Mas eu tinha um amigo meu que tinha uma casa de ração e disse, não, pra você eu abro as portas, você compra ração, a gente vai. E aí, Sandro Ege, eu recordo desse tempo que eu cheguei até a pensar muitas vezes em parar, né? Desistir, porque eu peguei a pior fase. Mas eu sempre, né? Tinha muita fé em Deus, disse, não, isso vai passar, eu vou superar. Perdi uns animais, né? Cheguei a perder animais. E disse, não, mas se eu passar por essa fase, a gente consegue atravessar. E, graças a Deus, a gente tá aí, né? A gente tá aí melhorando, como eu tava falando, né? Buscando. E hoje a gente tá colhendo, Sandro Ege, os frutos aí. Digo frutos, mas vamos lá, hoje a gente tá colhendo os suínos, né? Resultado de todo esse trabalho, de toda essa persistência. Você falou de outro projeto também, que, além do desenvolvimento de equipamentos para as minicultura, você nos falou também, off, aqui, sobre o projeto de um tratorzinho. Que projeto é esse, então? Isso, é, Sandro Ege, eu tô quase pronto, na verdade. Eu tô fazendo, montando um tratorzinho caseiro, né? Isso é fabricado a partir de um motor de moto. E esse tratorzinho, ele vai servir pra, todo o meu pensamento, na verdade, Sandro Ege, é pra o pequeno. Lembrando que hoje, um trator mesmo, original, é bastante caro, né? Então, esse tratorzinho, ele vai servir demais pra o pequeno agricultor. Um hectare, dois hectares de terra, ele quer arar, ele quer carregar um estromba, ele quer carregar uma palma, ele quer carregar uns animais, uma areia, um tijolo. Então, esse tratorzinho, eu tô pensando pra ele, pra essa finalidade, pra gente que é pequeno, né? Eu visto aqui um tratorzinho desse hoje, vai ficar com preço bem acessível. Já tenho até, como eu falei pra vocês, já tenho até pedidos, né? O meu não tá pronto ainda, a gente já tem até pedidos. E assim que eu testar o meu, tiver tudo prontinho, a gente vai tá mostrando aí, né? E aí, a gente vai até tá, como eu lhe falei, a gente vai tá fazendo uma entrevista com ele lá no sítio, você vai mostrar ele trabalhando tudo direitinho, pra que as pessoas, até incentivar outras pessoas a montar também, a gente também vai começar a fazer esse protótipo que tá vendendo aí pros amigos. Esse projeto, ele é seu, você pegou e aperfeiçoou ele, como é que foi? Isso, esse projeto não é meu, né? Tudo coisa que eu vi na internet, esse projeto eu peguei de meu amigo Lúcio Flávio, lá da cidade de Encanto, no Rio Grande do Norte, né? Inclusive, ele vai acompanhar isso aí, eu disse a ele que ia estar aqui hoje. Lúcio, um grande abraço pra você, ele me deu uma grande força, né? Esse projeto também é dele, e ele, quando eu tinha uma dúvida, ô Lúcio, como é que eu faço tal ferramenta? Porque, Sandro, um trator grande, uma máquina grande, é muito fácil, as peças já vêm prontas. Mas você pegar um monte de ferro, peças de outros carros, lembrando, pessoal, peças de, quando eu digo peças de outro carro... Você tá falando com relação à reposição de peças. Reposição de peças. Então, como é que fica com esse projeto aí, pra repor peças aí? E todo o cuidado da atenção de vocês? Não somente na compra, mas depois que o cliente, ele compra o trator, você vai dar todo uma atenção? Isso, Sandro, é muito, muito importante isso aí. A mecânica dele é toda mecânica de moto. Então é fácil encontrar peças. É quase, qualquer oficina de moto vai mexer, porque o motor dele é motor de moto. A caixa de marcha, cardão, são cardão de chevette. Lembrando das peças de carro que eu falei, né? Pra gente deixar nessa, Sandro, bem clara pro pessoal, que a gente compra peças de carro com desmanche credenciado. Eu não compro com uma peça de carro de qualquer pessoa. Eu compro em desmanches que são credenciado pelo DETRAN, onde eu tenho a segurança de que você, vou montar aquele equipamento pra você e aquela peça, ela foi de um desmanche legalizado. E o trator vai chegar nas mãos do cliente documentado, né? Sandro, a questão de documentos que se tem, é um projeto caseiro, né? Que documento se tem um tratorzinho desse? Não, eu digo assim pra que possa ter procedência. Quando alguém chegar pra esse tratorzinho, essa peça aqui, então, tem aquele documento de alguém que vendeu. Isso, que vendeu. Foi de tal desmanche legalizado. Hoje os motores de moto. Qualquer motor de moto, não. A gente tem, a gente compra em leilões credenciados. Então, o motor da moto que é colocado no tratorzinho, ele tem lá toda a documentação. Pra que a gente não tenha problema nenhum com tanta questão judicial e nem a gente venha prejudicar ninguém. Então, todas essas peças, são reaproveitamento de peças, né? Lembra lá do curso? São reaproveitamento de peças. Mas, que todas as peças que a gente vai reaproveitar, vem de lugares certos. Bacana. Então, nós falamos aqui de inseminação, de alimentação, de criação de animais. Falamos de equipamentos e também do trator. Mais alguma coisa? Eu sei que queira acrescentar, que não foi perguntado aqui, Jair. Então, hoje, são vários, tantos assuntos pra gente abordar, né? Mas a gente faz uma síntese, né? Eu tentei aqui fazer uma síntese de alguns principais pontos, porque são muitos, né? Mas, só frisar aqui a questão do equipamento da gaiola que eu fiquei lhe devendo lá no início. Mostrar a imagem aqui da gaiola. Que muita gente me pergunta, quando entra em contato comigo, sobre, até você me perguntou, sobre a questão desse material, que material é esse? É um piso, né? Isso. Perfurado, você falou bem. São os pisos plásticos. Perfurados? É, são vazados, né? Vazados. É o piso vazado. A palavra correta é essa. Esses pisos vêm de uma grande empresa. Vocês estão vendo aí, gente. Santa Catarina. Os ferros, a gente não trabalha com o tubo alcado, a gente trabalha com a barra de ferro maciça. E, muito importante, essa energia também, é o tamanho, a metragem dessas gaiolas. Pessoas que entram em contato comigo, já, a sua gaiola é padrão? O padrão hoje da gaiola, de fato, que ela é pronta, ela é 1,60 por 2,40. Então, para que fase desse animal? Já que a gente está falando, que fase do animal, então, a utilidade dessa gaiola? Pronto, aí é para a fase de maternidade. Pós-parto, depois do parto. Isso, a porca, ela já vai parir dentro da gaiola. Dentro dessa gaiola? Isso, ela vai para a gaiola faltando, se for um animal de primeira cria, então, é ideal que a gente coloque ela faltando 10 dias para o parto, para que ela se adapte a um novo ambiente. Tem essa caixa também de madeira com a portinha ali? Isso. Com aquecedor, é? Isso, porque aí já é o escamoteador, onde os leitões, a gente faz um treinamento e os leitões, eles vão ficar ali aquecidos. Aquecidos.